Gente, já que a gente gosta de biscoito, já que a gente gosta de polêmica nesse programa e só funciona assim, eu vou falar pra vocês que o bolão está encerrado. A gente acabou de terminar o vivo no programa, gente. Cadê a sonorização, amiga? Poxa, deu um... Não tá funcionando. Palmas, aqui, ó. Palmas, não funciona. Tá funcionando já, já. Meu Deus, como é que liga? Eu não sei. Se eu falei que hoje ia dar merda no programa, vamos fingir que bateu palma. Pra você que apostou aí que esse namoro terminava até a metade do programa, você acertou, ganhou no bolão, a gente já terminou ao vivo, você nunca se viu na TV brasileira, porém, tem chance de que a gente volte até o final do programa. No break dá tempo de eu voltar, porque eu sou rápida. Então, você que quer mandar um vídeo pro Gui? A hora é agora. A hora é agora. Já manda, aproveita, que na hora do break talvez eu tente aí uma reconciliação, beleza? Mas é o seguinte, meninos. Por mais que a gente não tenha cachorro, não teve cachorro cagando na frente da câmera hoje, eu vou ter não só um, não só dois, não só três, não só... Vou ser quatro artistas internacionais participando aqui do nosso programa de TV, queridos. Tá bom? Caraca. Estão pensando que eu sou pouca coisa, né? Pô, não sou não. Eu, inclusive, uma dessas pessoas vai participar com a gente ao vivo. Ao vivo não, né? Mandou um VT cantando junto comigo. Vai ser o último musical do nosso programa e vai ser o último porque você vai ter todo esse tempo pra descobrir, pra desvendar o mistério de quem será a voz dessa pessoa. Cadê? Famosa internacional. Play aí, minha amiga. A gente tem esse VT? A gente tem. Ou vai dar errado também? Deu errado. A TV não tá funcionando, hein, gente? Que bacana. Ah, que sucesso. Parabéns, hein? Eu falei que hoje o programa ia dar errado. Então eu vou tocar aqui do meu... A gente gastou tudo no primeiro programa. Isso, não criei expectativa. Gastaram todo o dinheiro, né, gente? Eu não tô acreditando. Eu vou pegar aqui, eu vou ligar, eu vou botar no nosso grupo aqui que eu recebo, essa pessoa cantando e você vai ver aí se você adivinha quem é a pessoa. Vai, pera. Ai, meu Deus. Paul McCartney. Que? Não é Paul McCartney. Calma aí. Calma. Ai. Ó. Vitor Sado. Escuta aí. Escuta, escuta. Matei. E aí? Glória Maria. Glória Maria. Manu, é. Manu, é. É internacional, Daniela. É internacional. Essa cantora é conhecida em vários países, meu amor. Você se prepara. Vai aí no Twitter, gente. Aposta aí quem vocês acham que tá fazendo o último musical. comigo, tá? Porque a gente vai ficar de olho. Por mais que a TV não esteja funcionando, a gente vai dar um jeito. É, ao vivo foi a gente que ligou essas coisas todas aqui mesmo. Talvez esse cabo aqui que desconectou, ó. Um cachorro pode ter passado. Será? Ih, vê se não foi isso. Acho que é aqui, ó. Aí, ó. Desligou o negócio de tocar barulho. A gente vai tentando, enquanto passa um... Pô, Anitta, será que não foi a Larissa que fez caca dessa vez de novo? Olha, a Larissa fez uma caca que eu já queria começar o programa contando, tá? Porque a gente anunciei ontem no quadro do Bial, no programa do Bial. O que que é o diretor? O diretor tá falando comigo lá do outro... Lá de um prédio, nem sei de onde que tá. Mas, enfim. A gente tinha um quadro aqui... Não. E era um quadro sexual. Avisei lá no programa do Bial, né? Que a gente ia ter aí dicas de sexo comigo mesma. Todos os que estão aí necessitados. Eu sei dar dicas amorosas, dicas de relacionamento. Não sei, Maurício e Daniel. É o melhor quadro que você bolou do programa, não é o melhor? Eu passei a semana inteira mandando no WhatsApp mensagem pro grupo falando assim... Ô, gente, que esse quadro tá animal. Passei quatro horas gravando. Empolgada. Felicíssima com o quadro. O que que aconteceu com o quadro, Larissa? Gente, deu merda, foi isso aí. Eu ajeitei dos vídeos durante cinco horas e depois eu apaguei dos apagados. Parabéns! Parabéns, Larissa. Obrigada, obrigada. Aí o link... Vê se as fotos dela do Instagram deram merda. Não deram. Não. Fotos do Instagram... Aí o link deu ruim e aí a gente perdeu tudo. Que legal, né, Larissa? É uma música em homenagem à sua mãe. Entendi. É o seguinte, vocês vão lá no Twitter, no Twitter do Multishow, vai votar se eu vou cantar. Katy Perry, I Kissed a Girl ou Vanessa Camargo, O Amor Não Deixa. É isso que vocês vão fazer. Não, minha amiga, é isso aqui, ó. Aqui, é só isso aqui que ele quer que faça. Pronto. Bota o cabinho, volta o cabinho. Maravilhoso. Não, esses negócios tem que pedir pra mim. Larissa, depois de ter apagado o PT, minha filha, não tem condição. Cuidado que ela tira o programa do lado. Vai no Twitter do Multishow e vota lá se eu vou cantar. Katy Perry, homenageada da nossa última participante do programa passado. Ou Vanessa Camargo, O Amor Não Deixa, já que vocês não deixam eu ter o meu amor feliz e livre e contente. Mas é o seguinte, deixa eu falar um negócio rapidinho. Vocês ficam desafiando a minha popularidade, né? O meu case de amizades aí na vida, na internet, etc. E hoje eu vim aqui sambar na cara de vocês. Por quê? Eu vim aqui sambar na cara de vocês. Porque eu convidei já três de uma vez pra falar comigo. Internacional. Internacional. É, porque aí, assim, só pra vocês entenderem o meu nível, tá? Eu posso já chamar? Ô, Bonita, pro último programa não vai sobrar artista. Não, amor, claro que vai. Eu tenho um leque de opções de amizades internacionais. Nationals, internationals. É tudo que eu tenho, tá bom? Fica tranquila aí. Mostra aí na TV, sei lá como é que vai fazer pra botar eles ao vivo. Três. Vamos lá. Estão todos aqui. Já estão todos aqui. Botei no meu computador. Oi, pessoal. Olá. Oi. Oi, vocês me ouviram? Sim, sim. Sim. Então, agora vocês estão vivos para todo o Brasil, no multishow. Então, dê oi aos fãs. Oi, tudo bem? Oi. Oh, meu Deus. Eles falam português. Ok, deixa eu traduzir para todos aqui. Gente, a gente está falando com os Jonas Brothers. Nós não temos um público aqui porque, eu não temos um público aqui, porque, eu sei, nós precisamos estar em casa. Mas eu tenho pessoas aqui, olha, no iPads com mim, no Mannequins. I love it. I have Mannequins doing a show with me. Eu tenho algumas perguntas, porque eu sei que vocês estão lançando um novo trabalho, um novo trabalho, um novo músico, essa semana. Então, por que você gostou de lançar essas duas músicas juntos? X, em cinco minutos mais minutos. Diz-nos. Eu acho que eu acho que é o momento certo. Nós estamos passando muito agora, todos estão passando muito agora, com essa pandemia, com essa pandemia global, com essa pandemia de estar em casa e estar em casa e estar em casa. E qualquer alegria que possamos trazer para nossos fãs e pessoas do mundo, é uma coisa muito legal para nós. Então, nós já tivemos essas músicas já gravadas e terminadas, e, infelizmente, o tempo foi para colocar agora agora. Deixa eu traduzir para eles. Eu perguntei para eles, eles estão lançando dois trabalhos ao mesmo tempo, é X e Five More Minutes. Eu estou perguntando por que essa decisão, e aí ele acabou de falar, e o Nick, que a gente inclusive já cantou junto, ele falou que eles decidiram fazer isso, porque estão nesse momento de quarentena, a galera está precisando de entretenimento, eles sentiram que era um bom momento para colocar trabalho fora, para a galera aproveitar, enjoy, que significa aí você desfrutar desse momento com os seus fãs, com as músicas deles. A segunda pergunta que eu tenho é, para vocês, para nos perguntar, como é trabalhar com Carol G, e fazer o vídeo de música para X? Eu amo ela, eu conheço ela também, ela é uma pessoa incrível. Então, nos perguntamos, como foi? Sim, foi incrível, nós estamos tentando descobrir o que podemos fazer com o vídeo para a música com todo esse quarentena, então, o que fizemos é, nós fizemos todos os nossos fãs, o Nick, que é em New Jersey, e o Nick, que é em California, mas em diferentes lugares, então, nós fizemos isso em Iphone, nós fizemos isso nos mesmos, e eles cutem tudo bem, então, trabalhando com ela de fora, ela é muito bonita, e ela é uma fantástica, e ela é uma fantástica, e ela está cantando em espanhol, certo? Sim, sim. Inclusive, deixe-me traduzir para o público aqui. Gente, eles estão lançando uma música deles, e também uma música que é com a Carol G, uma cantora latina que está cantando em espanhol, e eles estão falando que fizeram o vídeo, cada um no seu lugar, eles não estão juntos, eles estão cada um na sua casa, lugares diferentes, e encontraram aí uma fórmula matemática para gravarem esse clipe juntos, que está incrível, eles adoraram gravar com ela, ela está gravando em espanhol, cantando em espanhol nessa música, e vocês vão conferir o lançamento, esse XV que está aí na telinha da nossa conversa, é a capa já desse novo trabalho deles, então, fiquem ligados, que tem muita coisa por aí. Dessa vez, eu pensei, quero aprender uma dança diferente, mas que coisa horrível você está botando mim aí na tela, Larissa. Eu botou no dente. Roda aí o VT aí, por favor, do Aprendendo a Dança do Vento com o Igor Knaf, Eu amo isso. Espera aí. A gente está aqui hoje com o professor de dança do ventre, gente. Homem, eu não sabia. Vou te explicar então os passos que eu separei para a nossa coreografia. Vamos trabalhar time de busto. Vamos alternar o homem frente e trás. Rapidinho. Que sorte! Então você vai posicionar a perna direita na frente, eu vou levantar a minha crista ilíaca e vou acentuar embaixo. Aqui. 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 Bom, vou passar uma mini sequência então, para a gente saber como usar esse passo na música. A gente vai começar com a perna direita posicionada na frente, vou fazer uma acentuação embaixo com o quadrilhão. Aqui. Vou fazer um time com o peito. Tá, tá, tá. Agora, eu vou transferir o meu peso para a perna direita, vou colocar uma contração de glúteo e vou estender a minha perna. Ou seja, quando eu transferir, eu estendo e contraio. Então eu vou fazer uma batidinha. Imagina que você vai fechar a porta da geladeira da sua casa e você está cheio de coisa na mão. Aí a gente vai fechar o bumbum. Ó, mais dicas então. Pensa que você é literalmente a mulher mais poderosa do mundo. Já é, mas reafirma isso. Cruza a perna esquerda na frente da direita e quando terminar o cabelo, abre bem esse peito. Falta plena, pleníssima. Isso. Perfeito. Depois que a gente terminou plena aqui, nós vamos começar a fazer batidas para baixo, com o quadril direito que está na frente, ó. Um, dois, três, quatro. Para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Agora, eu vou fazer duas ondulações pélvicas. Um, perdão, de troca. Dois. Ó, a ondulação é de cima para baixo, ó. De cima para baixo. De cima para baixo. Exatamente. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois. E agora a gente vai fazer shimmy, porém no eixo, no lugar. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Subo para o peito. Cinco, seis, sete, oito. Então, começa justamente o tremeiro do quadril. Quando eu subir para o peito, o quadril para, ó. Falou quadril, continua o peito. Tranquilo? Tá, vai lá, vamos lá. Para você ir de casa, gente. Procura o Igor, é arroba Igor Kinashe. Como é que escreve? K-I-S-C-H-K-A. Kishka. Olha, muito obrigada. Eu adorei. Foi o máximo. Foi um prazer para mim. Eu sou um grande fã do seu trabalho. Toda vez que eu estou fora do Brasil para dar workshop, eu sempre uso suas músicas. Dá para dançar, dança do veículo, com música minha, é? Claro. Ai, babado. Então, vamos marcar uma próxima para fazer a minha música. Amei. Um beijo. Obrigado, um beijo. Eu não sei se eu aprendi muito bem isso não, mas eu vou ter que ensaiar aqui um pouco ou pelo menos vão causar tremenda vergonha. Não me julguem que eu só tive uma horinha de arra. Vamos lá. Hoje, no Anitta Dentro da Casinha, exclusivo, áudios de Anitta são expostos para o grande público. A internet para e o Brasil se pergunta, quem serão as próximas vítimas? Mas, Sérgio Moro e Jair Messias Bolsonaro não estão nos áudios. A nossa equipe de reportagens apurou os áudios do próprio grupo de WhatsApp do programa e vai mostrá-los para vocês com exclusividade. Você confere agora os novos áudios e vítimas deste caso que parou o Brasil. Guilherme, cadê você nessa casa? Me ajuda. Cansei da amizade da Larissa, quero outra. Vamos achar ela para tirá-la aqui de casa. Amiga, você está no quintal? Não quero caminhar até aí para falar, mas o Rômulo deixa a casa toda bagunçada. Vamos trancar ele no quarto até o final da temporada. Amiga, estou aqui no outro quarto. Estou muito p***. O Gui já dormiu e o Multishow tirou a faixa erótica do canal. Vou ter que pagar mó grana para comprar vídeo. Amiga, cadê você que eu não te acho nessa casa gigante? Não suporto mais os cachorros do Guilherme. Feijão agora acabou de morder a minha cara. Estou com vontade de matar. Larissa, cadê você? Dedinho do pé do Gui. Estranho. Estou afim de terminar. Acabei de reparar, estava tudo bem. Olhei para o dedinho do pé dele e achei estranho. Quero terminar. Amiga, se eu pegar o Tobias e botar ele para comer o feijão e depois a gente fala que ele sumiu? E o Multishow? Eles transmitiram a live do Alok com muito mais dinheiro do que o meu programa. Meu Deus. Lamentável. Lamentável, Maurício Meirelles. Lamentável. Lamentável? Eu vou falar um negócio para vocês. Acabou de chegar um áudio. Mal começou o programa. Vazou mais um. Outro? Gente, criei esse grupo aqui só do Multishow, vocês Multishow, pelo seguinte. Eu sei que eu indiquei o Dan e o Maurício. Achei que eles eram bons, mas não dei de ideia. Estou achando eles ruimzinhos. Ai, estou com saudade do Vitor Sarro. Estou achando meio uó. Vamos tirar? Chega, já deu, né? Gente. Sem clima. Eu não tenho palavras. Sem clima para continuar. Clima tenso. Eu não tenho palavras. Olha, pessoal, eu queria começar o programa já pedindo desculpa por esses áudios todos aí que foram vazados e viraram um assunto nacional, tá? Tem uma pessoa que está envolvida, que é minha amiga, fez vídeo aí, postagem, mas eu acabei falando coisas sem pensar ali na hora. Larissa, me desculpa, tá bom, amiga? Tudo bem, amiga. Eu te desculpo. Eu, às vezes, também falo mal de você no grupo que eu tenho com o Gui. Você tem um grupo com o Gui? Tem, a gente ficou com medo de colocar para não vazar um áudio, alguma coisa do tipo, mas nada de mais, é um grupo. Eu não estou acreditando que agora estou sendo barrada até dos grupos para não vazar o áudio. Gente, olha só, deixa eu falar um negócio. Acabou isso, gente. Enfim, piadas à parte, eu peço minhas desculpas sinceras, tá? Aos amigos que me ajudaram muito lá atrás, lá desde o iniciozinho da minha carreira, que eu não tinha nada na minha vida. Eu daria minha carreira, eu devo minha vida, minha carreira, meu rim a eles, tá bom? Que são pessoas que eu já dormi junto, sim, já dormi junto e falei mal no áudio. Desculpa, Dani, e mal. Bom, eu desculpo se você voltar a dormir com a gente, eu desculpo. Se você voltar a dormir com a gente, dá até para desculpar. Ah, gente, vocês estão usando isso também agora, para se coisar. Eu, hein? Eles entraram aqui na live, ninguém sabe que eu estou por trás, mas a gente vai começar a prolar a galera. O MC Crel. Maravilhoso! O MC Crel do Crel, 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 Crel. O próprio? MC Crel, Crel, Crel. Você vai fazer o seguinte, ele entra com você na live e você fala, Crel, vamos meditar, só quero meditar, você está muito nervoso. E aí você tem que fazer um minuto de meditação guiada com ele, respira, vai ser outro papo. Vamos ver se você consegue fazer ele meditar. Crel oficial. Putz, que maravilhoso, está maravilhoso. O que a gente precisava? Olha o cara, mano, o cara tomou 16 energéticos. Onde o cara está bombando no beat? A sentanita, a sentanita, ó. Eu vou chamar só para vocês fakes, que é fake, mano. Chama, mano, é tipo Copa do Mundo, velho. Chama, é. Pelo amor de Deus, chama, Crel. Chama aí, chama aí. Crel. Meu Deus. Tu sabe que eu não estava acreditando que era você, velho. Na verdade, eu estava fazendo uma live de sobre meditação. E... Mas eu vou entrando essa onda, vamos lá. E junto aqui, ó, com as mãozinhas, juntas, estes os olhos, bem em silêncio, a gente vai respirar, ó. Estou mentalizando. E pensar, ó. Daniel Zucchi. Ah! Ah, cara, tem que ficar de eu. Ah, Crel. Eu não tô com uma palavra. Eu tô sentindo trote nos outros, cara. Eu fico morrendo de rir. Você tá tendo nas paradas. Um beijo. Saudade de você. Muito saudade também. Beijo, ó, cara. O Crel é nosso fã, Daniel Zucchi. O Crel assiste a gente. É outro nível. É outro nível. A gente tá com outro padrão. Eu acho legal agora a gente fazer essa da meditação até alguém cair, hein? Sim. Peguei um arroba aqui legal. É... Vick, V-I-C-K, Fênix. É isso. Ah, a gente entrou. Oiê. Ai, minha cara, minha lá. Ih, meu Deus. Pronto. Não sei, dá pra ter play, Matheus. A galera não acredita, velho. Ai, pode entrar, olha, pô. Saiu. Só saiu pra ver. Aí saiu. Aí saiu. Aí saiu. Maravilha. Olá. Ela entrou bem. Vitória, vamos falar. Eu tô passeando por algumas lives hoje. Pra passar a mensagem da paz, da gente diminuir o ritmo durante essa quarentena. Você puder sentar, botar o celular, assim, um pouco mais distante pra gente meditar. Com as mãos juntas aqui, vamos fechar os olhos, respirar fundo e pensar. Em silêncio a gente pensa, a gente vai se acalmando. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Eu simplesmente entrei, meditei e saí do meio do pensamento dela de olho fechado. Anitta, eu vou te falar um negócio. A grande graça é você ficar muito pouco tempo. Você dá um recado, é tipo um gênio da lâmpada. E vai embora. Vamos pro próximo, então. A gente já encontrou o cara. Sério. Ah, é? O Papa Capim. A minha live inicial. Chama a Anitta. A Anitta tá aqui? Sabe? Cadê lá? Meu Deus. Eita, chega, meu Deus. A minha live subiu, vem Jesus. A minha live subiu, vem Jesus. Meu Deus do céu. 1290... É isso mesmo esse número, meu Deus. Tá aí, meu Deus. É isso mesmo esse número, meu Deus. Maravilhoso. Que legal, né? Que legal. O cara produziu a live. Ele não sabia que ia bombar assim. É isso, gente? É isso aí. Bota a Anitta aí, irmão. Cara, os caras travam, velho. Me dá uma chance. Maravilhoso. É não, aqui tá aparecendo mais mil... Duas mil pessoas. Ah, o cara foi... Caradinho, pô. Nossos atendentes não estão disponíveis no momento. Você é a primeira na fila. Anitta, daqui a pouco eu chamo você. Não, o cara... Não, o cara... Ele vai escolher o horário. Vamos ver o... Sua ligação é importante para nós. Estamos transferindo a ligação para um atendente. É muito legal. Eu não acredito não, velho. Tendo a minha live. Meu Deus. Sério? Sério, tá? Tocadinho. Eu queria dizer... Meu Deus. Calma, meu Deus. Não, peraí. Essa live é de estouro, velho. Eu tava ensaiando aqui. Sério? Tem 20 mil pessoas. Não fala pra mim. Deixa eu... Deixa eu dar uma mensagem. É... Tô me arrefeitando aqui, velho. Sempre que eu te vejo nos vídeos de WhatsApp, eu acho você muito sexy. Muito sexy. Obrigada. É que você vai ter que não... Foi, não. Eu já sei uma coisa que eu vou fazer. Por quê? Uma pessoa que eu vou ligar. Cadê o cachorro, o outro lá? Hã? Cadê o Plínio? O Plínio tá aqui, ó. É que ele... É que ele tá com frio. Aí ele se escondeu aqui, ó. Ele tá no social hoje. Aí, filho. Dá oi só pro povo. Deu oi? Então tá bom. Voltou. Bom, eu já sei pra quem que eu vou ligar também com o D. Quem? Que já tinha combinado. Porque vocês sabem que agora a minha vida tá difícil, né? Que essa coisa de cancelamento... Essa coisa de cancelamento. Nem vocês tão querendo mais trabalhar comigo, não é isso? Não? É. Eu tô indo... Eu acho que você tá muito cancelado. Eu tô indo pra Pugliese. Eu... Eu vou pro Bial. Pro Biel, na verdade, né? Bial? Bial? Nossa, eu ia ser muito feliz. O Bial de cremista bem, né? Brother. Um beijo pro Bial. Eu não ia acreditar que o Bial aceitou você na equipe, né, meu amor? Mas tudo bem. Eu vou ligar pra outra pessoa com um D aqui. Eu vou ligar pra outra pessoa com um D que eu já combinei. Porque é o seguinte. Essa coisa de cancelar... Eu percebi que aqui no Brasil, se nem vocês tão querendo trabalhar comigo, imagina se... Se vai ter alguém que vai querer ser meu amigo, né? Principalmente do lado feminino. Eu tô precisando de amizades femininas. Decidi aí que minha amizade feminina do momento... É... Eu posso... Deveria ser internacional. Porque aí não vai estar ligada no que tá acontecendo aqui, né? No momento. Não vai ficar com medo de mim. E aí eu encontrei uma amizade feminina pra compartilhar comigo esse momento. E aí o que que eu pensei? O que que eu pensei? Pera que eu não tô escutando. Não escute, ó. Não escute. Pera, um segundo. Quem é? Um segundo. Mira. Ela é... O que que eu pensei? Eu fui por etapas. Primeiro de tudo, ela é minha namor... Ela é minha namorada, ó. Meu namorado é louco nela. Aí eu pensei, isso mostra uma coisa de autoestima. Porque se meu namorado é louco nela e eu chamo ela pra ser minha amiga, o que que significa? Que eu não tô me importando, entendeu? Que eu sou uma pessoa que vai pra frente. Aí outra coisa, ela é cantora. Se a minha nova amiga, mulher de outro país que não tá inteirada nessa merda toda, é uma cantora, já fica assim. Tá vendo? Ela não tem inveja de cantora. Tá vendo? Ela pode dividir, fazer uma música, uma parceria. Foi isso tudo que eu pensei. Então com vocês agora, a minha nova amiga, eu vou descobrir como faz pra conquistar ela. Muitos aplausos para cantora, atriz. Maravilhosa! Dele, Paola! Oi, Elita! Olá, meu amor, como está? Bem? Como estás? Bella, muito bem. Muito bem, feliz. Feliz de ficar contigo. Eu amo esse cabelo que se vê lindíssimo. Tu cabelo se vê lindíssimo. Mas você está lindíssima, por Deus. Ai, tu também. Tu também. Tu és tão bella, tão bella que meu namorado te ama. É uma merda, eu necessite todo o tempo, ele me mostra fotos tuyas assim. Já viste? Já viste ela? Já viste a foto que subiu hoje? E eu assim, ajá. Ajá. Vou me cambiar a amiga de esta tipa já, para que nada passe nunca. Nada vai passar. Eu vejo que nada vai passar. Me faz muita mala fama. Recuérdalo. Eu sou muito inteligente. Olha, eu quero saber, primeiro de tudo, como se faz para ser tua amiga? Eu não estou com uma fama muito boa aqui em Brasília. Ahorita eu sou uma pessoa muito similar à Lucrecia, teu personagem em Elite. E quero saber, para ti, como que acaba de viver este personagem, Lucrecia, o que eu posso fazer para melhorar? Como posso ser tua amiga, por exemplo? Bom, tenho muitas similitudes com o presidente Miriam. Eu não preciso traduzir para a gente. Me olvidei. Gente, falei para ela várias coisas aqui. Falei que meu namorado é doido nela. Falei que já resolvi ficar amiga dela logo, porque aí não tem como ele pegar ela, porque eu já fiquei amiga, então ele não vai dar em cima dela. Aí falei que aqui no Brasil, estou com uma fama de ser um pouco parecida com a personagem dela em Elite, que é a Lucrecia. Você já assistiu Elite? Pois bem. Falei para ela que as pessoas estão achando meio que eu sou meio Lucrecia. O que é que eu faço para ser amiga dela e para sair dessa imagem? Ela vai responder agora. Dime. Agora, que tenho muito parecido a Lucrecia em minha vida real. Somos muito perfeccionistas, um pouco controladoras, vulneráveis e muito diretas, fuertes, mulheres empoderadas. Mas, Lucrecia é uma pessoa malha, muito malha. Ela é malha. Mas, está bem ser malha, a sua maneira. Todas as mulheres temos este spicy. Em México se lhe chama cabrona, que não é irmã. Cabrona. Você sabe? Sim. Ser uma cabrona é bem. Eu sei. Mas, você tem que aprender de seus erros e escolher a gente que está aí para ti. E eliminar a gente que não te serve. Eu pensei com meus erros, eliminei a gente que não me serve. Dona, aplausos. Dona, me encantou. Ela falou, gente, que a Lucrecia é muito má. Tem uma pimenta aí nela, entendeu? Mas, que ela pode se arrepender pelas coisas, assim como na série dos errores, que são erros. E se eliminar das pessoas ruins e seguir adiante. Eu estou muito feliz que eu consegui os conselhos antes dela falar.